A chama e a flor capítulo 5 Damas bem vestidas e finos cavaleiros lotavam as lojas de Londres, empurrando e acotovelando-se para conseguir chegar aonde queriam. Recordando sua infância, quando gostava de ir com o pai a estas mesmas lojas, Ritter sentiu-se mais animada. Conversou efusivamente com os comerciantes, experimentou alguns gorros engraçados, fez caretas para si mesma diante de espelhos, dançou e encantou completamente as pessoas com quem podia descontrair se Brandon andava recuado, observando-a em silêncio. Simplesmente fazia sinal com a cabeça para os comerciantes, quando ela experimentava alguma coisa que ele aprovava, e pagava a quantia necessária. Mesmo quando, sem pensar, ela ousou puxá-lo pela mão para que entrasse junto com ela numa loja, ele o permitiu sem protestos. Mas ela nada pedia nem esperava ganhar. Divertia-se simplesmente olhando. Não pudera fazer isso havia muito tempo. Observava quando senhoras altas desfilavam à sua frente, e ria ao ver maridos baixotes e gordos tentando acompanhá-las. Seus olhos brilhavam e o sorriso era rápido e fácil. Ela girava alegremente, e virava a cabeça com um ar feliz, fazendo suas tranças voarem e os homens a acompanharem com o olhar. Foi só ao anoitecer, quando seus olhos perceberam um berço de madeira numa das lojas, que ela subitamente ficou muito calma e pensativa. Tocou no pequenino berço com dedos trêmulos e passou a mão na madeira lisa. Enquanto mordia o lábio inferior, os olhos ergueram-se lentamente à procura dos dele. Novamente sentia-se insegura. Brandon aproximou-se e examinou o berço como se pretendesse comprá-lo. Testou sua resistência. Há um melhor na minha casa, declarou finalmente ainda inspecionando-o. Foi o meu, porém ainda resistente e capaz de aguentar o peso de uma criança. A ti deseja há muito tempo vê-lo usado. A ti? Perguntou a esposa. É a negra que toma conta da minha casa, ele explicou. Vive lá desde antes de eu haver nascido. Virou-se e foi se afastando vagarosamente da loja. Ritter o seguiu e ficou ao seu lado quando ele fez sinal para um coche. A voz de Brandon estava áspera quando voltou a falar. A ti aguarda impacientemente há pelo menos 15 anos para me ver casado e pai de filhos. E observou-a enviesado. Tenho certeza de que ficará exultante assim que a enxergar, levando-se em consideração que você estará bem adonda quando chegarmos à casa. Um tanto automaticamente, Ritter pôs a capa na sua frente. Você deveria casar-se quando regressasse. Que vai acontecer? A ti sem dúvida me desprezará por haver tomado o lugar de sua noiva. Não, nada disso, ele replicou bruscamente, e observou o coche que se aproximava. Seu comportamento não deu oportunidade para mais indagações, e Ritter foi deixada perguntando-se por que ele fora tão decisivo ao afirmar que a negra não a odiaria. Afinal, não parecia correto. O coche parou diante deles, e Brandon disse ao cocheiro o nome da estalagem onde estavam, depois atirou os embrulhos lá dentro, e ajudou-a a subir. Ritter afundou preocupada no assento, subitamente muito cansada. O percorrer das lojas solapara suas forças e agora ela ansiava por enfiar-se numa cama e cair num sono reparador. Brandon examinou a pequena e escura cabeça no seu ombro durante muito tempo antes de passar o braço em torno da esposa e baixar-lhe a cabeça para o peito. Ela suspirou de satisfação no seu sono enquanto a mão descia para o colo do marido. A respiração de Brandon ficou presa na garganta. Ele ficou pálido e subitamente começou a tremer. Amaldiçoou-se por deixar que uma simples menina o afetasse desta maneira. Ela devastava suas entranhas. Ele se sentia como se de novo fosse virgem na iminência de deitar-se com a primeira mulher. Sentia suor e calor ao mesmo tempo por um instante, depois frio e estremecimentos em outro. E isso não era sensação normal para ele, homem que sempre desfrutara das mulheres quando lhe aprazia, fazendo-as obedecer-lhe, usando-as ao seu bel prazer. Agora, esta precisava aprender uma lição e ele mal podia manter as mãos afastadas dela. Onde estava seu temperamento frio lógico, seu autocontrole imediato? Teria tudo ido por água abaixo depois de haver-lhe jurado que jamais a trataria como esposa e depois, sabendo que não deveria tocá-la, subitamente ela se tornou aquilo que ele mais queria ter? Na verdade, ele a desejar o tempo todo, mesmo quando pensou que nunca mais haveria. O que estaria acontecendo com ele, céus? Ela mal poderia ser classificada como mulher, mal tinha idade para carregar seu filho. Deveria estar segura em algum outro lugar, com alguém cuidando dela, ao invés de estar aqui junto a ele e de em breve se tornar mãe ela mesma. No entanto, um fato era inegável. Ele queria fazer amor com ela. Desejava possuí-la imediatamente e não se manter refreado um só momento mais. Quanto tempo ainda ele aguentaria tendo-a ao seu lado, e vendo-a nas diversas fases de quem se despe sem jogá-la numa cama e satisfazer-se com ela? Contudo, ele não podia se dar ao luxo de fazer amor com ela, não importa quanto o desejasse. Não deixaria suas ameaças esmorecerem. Jurou que ela pagaria por havê-lo intimidado, e com os diabos, assim seria. Ninguém iria chantageá-lo e depois ficar feliz e contente por tê-lo conseguido. Era o demônio dentro de Brandon que não o deixaria ser enganado, e orgulho era o nome dele. Ela não passava de uma mulher, e elas são todas iguais. Podia ser expulsa de sua mente. Ele jamais conhecerá uma que não fosse. Porém, Ritter era diferente e não seria justo que ele o negasse. As outras todas haviam sido parceiras voluntárias e ansiosas dos jogos do amor, sabendo muito bem aonde queriam chegar. Esta menina era uma inocente, cuja virgindade ele tirara a força, e que nada sabia a respeito de homens e de romances. E hoje ela era sua esposa, e grávida do seu filho. Só isso bastava para torná-la diferente. Como poderia ele se esquecer da própria esposa? Pois se não conseguirá fazer isso quando ela o deixou. Se ela fosse horrível, talvez chegasse a apagá-la de sua mente, porém como era possível sendo tão linda, tão inteiramente desejável, e agora sempre tão ao seu alcance? Antes que pudesse responder as próprias perguntas, a carruagem parou diante da estalagem. Já era noite, e lá dentro ouvia-se o riso alegre e o canto, mas nos seus braços a esposa ainda dormia. Ritter, ele murmurou encostando os lábios em seus cabelos. Prefere que eu a carregue até nosso quarto? A cabeça dela mexeu-se sobre o peito de Brandon. O quê? Perguntou, sonolenta. Deseja ser carregada pelo meio da estalagem? As pálpebras de Ritter ergueram-se lentamente, mas ela continuava embriagada de sono. Não, replicou sonolenta. E não fez qualquer esforço para se levantar. Ele riu baixo enquanto cobria a mão dela com a sua. Se insiste, meu bem, podemos dar outra volta pela cidade. Com o gemido estrangulado, Ritter acordou instantaneamente e puxou sua mão da dele, sentando-se de um só golpe. O sorriso malicioso de Brandon aumentou a cor em suas faces, e fez com que, ela desejasse morrer. Tropeçou por cima dele para poder sair da carruagem, e quase caiu de cabeça quando abriu a porta de repente. Foi a ação rápida do marido que a salvou, assim que começou a vê-la tropeçando. Com um grito, ele a amparou e passou rapidamente o braço à sua frente, puxando-a de volta para dentro da carruagem e para seu colo. O que está querendo fazer? Explodiu. Matar-se? Brandon segurou-a com firmeza. Solte-me. Ela gritou. Me solte. Eu odeio. Eu odeio. A expressão de Brandon tornou-se fria. Tenho certeza de que sim, minha cara, ele zombou. Afinal, se não me tivesse conhecido, ainda estaria morando com aquela sua tia imensa, submetendo-se a ela, tentando esconder sua nudez com vestidos muitas vezes o tamanho do seu corpo, lavando e esfregando até partir as costas, comendo qualquer migalha que ela lhe atirasse, satisfeita em viver num canto para envelhecer com a virgindade ainda intata, jamais sabendo o que é ser mãe. Sim, eu fui cruel em tirá-la dessa vida agradável. Lá você era feliz. Eu devia ser amaldiçoado por haver forçado sua saída. Interrompeu-se apenas um segundo, para depois prosseguir mais brutalmente. Você não sabe como me arrependo seriamente de ter sido tentado pelo seu corpo de mulher sem primeiro entender que você ainda era uma criança. Agora vai ficar pendurada no meu pescoço por toda a eternidade e não posso dizer que fico alegre quando penso nisso. Ah, quem me dera ter sido castrado há muito tempo para poder viver em paz para sempre. Os ombros de Ritter subitamente penderam para frente, e ela começou a chorar como se todas as desgraças do mundo estivessem contidas nela. O corpo inteiro sacudia-se com o choro convulsivo, e ela soluçava no seu braço como qualquer criança perdida e desamparada. Ela não queria bancar a coleira no pescoço de ninguém. Ela não desejava ser um peso morto permanente, odiado e indesejável. Não era essa a sua intenção. Observando seu corpo elegante estremecer com soluços, Brandon perdeu toda a vontade de magoá-la mais. Seu rosto era uma sombra, e a boca descera nos cantos, amarga. Um grande peso oprimia-lhe o peito, enquanto procurava inutilmente no paletô o seu lenço. Onde você pôs o lenço? Perguntou com um suspiro pesado. Não o estou achando. Ela balançou a cabeça, tirando-a do braço, e recuperou fôlego enquanto se sentava ereta no colo do marido. Não sei, resmungou infeliz, sem conseguir pensar com clareza. Depois limpou as lágrimas na bainha do vestido ao mesmo tempo em que ele procurava bolsos no mesmo. Nesse momento o cocheiro desceu cautelosamente da boleia e enfiou a cabeça pela porta. Posso fazer alguma coisa pela senhora? Ofereceu, inseguro. Escutei quando ela chorou e me dói o coração quando ouço uma mulher chorar. Brandon franziu a sobrancelha ligeiramente enquanto olhava para o homem e continuava a procurar pelo lenço. Não há necessidade do seu auxílio, senhor, replicou educadamente. Minha esposa está apenas um pouco aborrecida comigo porque não quero deixar sua mãe vir morar conosco. Mas vai recuperar-se assim que souber que suas lágrimas não mudarão minha decisão. O cocheiro sorriu por entre os dentes. Nesse caso, senhor, vou deixá-lo sozinho com ela. Sei como é deixar a sogra morar com a gente. Eu deveria ter sido tão forte como o senhor assim que me casei. Hoje a velha bruxa não estaria na minha casa. E dizendo isso, voltou para os seus cavalos enquanto Brandon finalmente achava o lenço entre os seios de Ritter. Retirou-o e enxugou-lhe as lágrimas, segurando-o enquanto ela soava o nariz. Está melhor agora? Perguntou-lhe. Podemos ir para nosso quarto então? Um suspiro escapou de Ritter enquanto ela dizia que sim, acenando com a cabeça, e ele enfiou o lenço de volta no seu vestido, dando-lhe um tapinha no traseiro. Deixe levantar-me, então, que a ajudarei a saltar da carruagem. A estalagem estava barulhenta e animada, com marujos bêbados e mulheres desclassificadas, cujas gargalhadas estridentes sobressaíam ao humor grosseiro e obsceno dos marinheiros. Segurando a mão de Ritter logo atrás dele, e caminhando na frente para esconder-lhe o rosto, marcado pelas lágrimas, dos olhares curiosos, Brandon guiou-a para o quarto. George estava sentado perto do fogo, mas deu um pulo quando os viu, e seguiu-os até o quarto de dormir. Enquanto Brandon abria a porta para Ritter e fazia sinal para que ela entrasse, o criado ouvia atentamente suas ordens, e partiu para cumprir o que lhe fora recomendado quando seu comandante penetrava no aposento. Brandon fechou a porta às suas costas e olhou para a esposa, que agora se inclinava sobre a bacia e salpicava água no rosto. George foi providenciar uma bandeja de comida. Não vou ficar para a refeição. E prefiro que você não saia do quarto enquanto eu estiver ausente. Não seria seguro, sem minha proteção. Proteção. Se desejar qualquer coisa, George estará ao lado da porta. Peça a ele. Ela deu uma olhada insegura por sobre o ombro para o marido. Obrigada, murmurou. Sem mais palavra ele se retirou, deixando-a olhar desanimadamente para a porta fechada. A vibração foi como o movimento das asas de uma borboleta, parecendo irreal devido à sua pequena intensidade. Ela permaneceu imóvel sob o edredom com medo de mexer-se, pensando que Brandon fosse embora e não mais voltasse naquela noite. E no escuro sorriu um pouco para si mesma. Mais uma vez veio o movimento, desta vez mais insistente. Sua mão se encostou na barriga, como se houvesse recebido um sinal, e subitamente seus pensamentos clarearam. Saber que ele está com a razão não facilita as coisas. Teria sido impossível sair da casa de tia Fanny, não importa quão desesperadamente eu tivesse planejado e ansiado. Eles me vigiavam muito de perto. Eu passaria uma eternidade lá, se ele não me tivesse tomado para si e me dado seu filho. O estremecimento foi sentido debaixo de sua mão. Agora vou ser mãe, e ele deverá ser odiado e amaldiçoado porque me obrigou a isso? Mas as coisas têm de ser assim? É difícil demais demonstrar-lhe bondade e gratidão, embora eu saiba que ele detesta o chão em que piso e que preferiria nem ser homem a ter me amarrado ao pescoço. Ele tem sido bondoso, a despeito do seu ódio por mim. Agora devo mostrar-lhe que não sou criança, e que estou agradecida. Só que não vai ser fácil. Ele me assusta demais. Os ruídos de sua volta surgiram das profundezas da noite. Movia-se em silêncio através do quarto, enquanto se despia, e somente a lanterna lá de fora, no pátio, mostrava-lhe o caminho. Deitou-se cuidadosamente na cama, ao lado da mulher, virando-se de lado para encarar a porta. A porta. E novamente o quarto ficou em silêncio. Só o som de sua respiração chegava aos ouvidos dela. Antes de abrir os olhos na manhã seguinte, Ritter ouviu a chuva, chuva pesada, forte, que afastava as pessoas da rua e os pássaros do ar. Uma chuva limpa, contínua, que lavava tudo, renovando. Era temporada de chuvas e às vezes pensava-se que jamais acabaria. O homem ao seu lado mexeu-se e ela abriu os olhos quando ele afastou as cobertas e se sentou. Ela o imitou e saiu da cama, chamando a atenção do marido, que fez uma carranca feia. Não precisa sair da cama agora, reclamou, irritado. Tenho de providenciar os últimos detalhes da carga e não vou poder levá-la comigo. Você vai sair já? Ela perguntou incerta, temendo a carranca. Não. Imediatamente não. Vou tomar banho e fazer o desjejum, antes. Então, se não o aborrece, ela falou docemente, prefiro levantar-me. Faça como quiser, ele rosnou baixo. Não faz diferença para mim. Trouxeram água quente para o banho dele, que se sentou na banheira de bronze assim que os dois ficaram sozinhos de novo no quarto. Ele estava num humor sombrio calado. Quando o Ritter hesitantemente se aproximou da banheira, fez isso com medo de oferecer-lhe os seus préstimos. Ficou tão nervosa que não conseguia falar, e as mãos tremiam quando esticou o braço para tirar-lhe a esponja da mão. Ele olhou um tanto surpreso para cima quando ela o fez. O que você quer? Perguntou impacientemente. Tem uma língua por acaso? Ela respirou fundo e acenou com a cabeça. Eu? Eu quero ajudá-lo a banhar-se, conseguiu gaguejar. A cara feia piorou. Não é necessário, vociferou. Vá vestir-se e se desejar, fará o desjejum comigo lá embaixo. Ela se afastou nervosamente da banheira. Esta manhã ele nada queria com ela, isso era evidente. Afim de não incomodá-lo mais, ela deveria sair de sua frente e não mais irritá-lo com sua presença. Andando sem barulho pelo quarto, reuniu a roupa íntima que lavara após o banho, na noite anterior, e dobrou-a para guardá-la, ainda um pouco úmida. Tirou a camisola de dormir num canto atrás dele e vestiu-se, botando o novo vestido azul que ele lhe comprará. No entanto, igual ao vermelho, era de fechar nas costas e, embora tentasse, não conseguiu prender mais que alguns ganchos. Vou ter de usá-lo assim mesmo, resolveu teimosamente. Eu não vou apelar para ele. Não serei causa de aborrecimento. Tentava pentear o emaranhado dos cabelos com os dedos quando Brandon terminou o banho e saiu da banheira. Enxugou-se rapidamente, sem um só olhar na direção dela, e começou a se vestir. E só se virou para a esposa quando foi em busca de uma camisa limpa que estava na mesa atrás dela. Com o coração na garganta, Ritter afastou-se do seu caminho cautelosamente, receando que reparasse nela. O movimento, contudo, não somente lhe atraiu a atenção, como também provocou sua ira. Por que não para quieta? Ele perguntou na mesma hora. Não vou tocá-la. Ritter parou tremendo diante daquele olhar. Me, me desculpe, murmurou atemorizada. É que eu não queria ficar na sua frente, atrapalhando. Brandon praguejava enquanto pegava a camisa. Tanto faz vê-la ficar no meu caminho como vê-la sair correndo dele. Aseguro-lhe que não usarei minha mão contra você, como sua tia gostava tanto de fazer. Ainda está para nascer o dia em que eu batirei numa mulher. Ritter olhou para ele incerta, sem saber, agora, se deveria andar ou ficar onde estava. Ele arrumava a gravata, remexendo nela sem jeito, devido à raiva, e ajustando-a de modo errado, evidentemente por causa do mau humor daquele dia. No impulso, ela se chegou para perto dele e empurrou-lhe as mãos para o lado. Ele a encarou espantado, porém ela não trocou olhares. Com dedos nervosos, nervosos, Ritter ajeitou a gravata conforme fizera tantas vezes para o pai. Assim que ficou bem arrumada e no lugar, ela pegou o colete na cadeira e manteve-o no alto enquanto Brandon, ainda carrancudo, enfiou os braços por dentro. Corajosamente, ela foi mais adiante ainda e abotoou-o para ele, embora o sentisse levemente irritado, preferindo fazer aquilo ele mesmo. Quando a esposa começou a pegar seu paletó, ele fez sinal para que se afastasse. Pode deixar, falou ríspido. Sei vesti-lo sozinho. Pegue a escova e dê um jeito no seu cabelo. Ela obedeceu, e quando o fazia, ele veio por trás e prendeu-lhe o vestido direito. Terminando, ela lhe agradeceu, sorrindo timidamente quando ele a observava de cima, e então tanto aquele dia quanto seu coração se tornaram consideravelmente mais leves. Nos dias seguintes, ela passou a maior parte do tempo no quarto, sabendo que George estava ali por perto. Via o marido de manhã, quando ele se levantava para tomar banho e vestir-se, e depois desciam para fazer o desjejum. Em seguida ele saía e só voltava tarde da noite, muito tempo depois que ela se deitara. Sempre entrava em silêncio, e se despia no escuro, com cuidado para não acordá-la. Toda vez, porém, ela despertava durante alguns instantes e sentia-se segura por saber que ele regressara. Era a quinta manhã que estavam ali, e a rotina diária perderá a rigidez, ficará em segundo plano. Seu obstinado temperamento irritadiço fora placado pelos banhos quentes de toda manhã, e ele ainda ficava sentado quieto durante longos momentos enquanto ela esfregava suas costas, realmente uma grata concessão. Esses primeiros interlúdios foram carinhosos e pacíficos para Ritter. Ela gostava do companheirismo quase silencioso que compartilhavam. Uma palavra ocasionalmente trocada e esses pequenos serviços prestados um ao outro faziam-lhe o dia começar alegremente, tornando-os suportáveis. Até Brandon mostrava-se acessível, pois, ao sair depois do desjejum lá embaixo, dava um beijo marital na testa da esposa antes de partir para negócios. Esta manhã do final de outubro começou da mesma forma e, com a mão apoiada no braço do marido, desceram para o salão comum com o intuito de fazerem a refeição. Ele a fez sentar-se na costumeira mesa do canto e colocou-se ao seu lado. Como de hábito, a bovina. Proprietária da estalagem trouxe-lhes, aos bocejos, café para tomar antes da refeição em si. Brandon tomou seu bem forte, enquanto Ritter preferiu com bastante creme, e encheu de açúcar a mistura ordinária. Logo a comida matutina foi colocada diante deles, uma grande tigela de pudim frio de carne de porco, dois pratos fartos de batatas picadas com ovos e presunto. Serviam também pão macio e quente com manteiga recentemente batida, mel e geleia para espalhar em cima. Ritter observou o pudim e o estante, e estremeceu enquanto os empurrava para longe. Preferiu um pequeno pedaço de pão para partir em pedaços e mordiscar. O café serviu para enganar o estômago irrequieto, embora não gostasse dessa bebida, mas tomou lentamente. As provas estão marcadas para esta tarde, avisou Brandon, partindo o pão. Estarei aqui às duas horas para levá-la. Mande o George providenciar uma carruagem para nós. Ela murmurou uma resposta obediente enquanto era observada pelo marido, e inclinou a cabeça para a xícara de café quando o olhar dele acariciou-a sem querer. Sua serenidade sempre se abalava um pouco quando o olhar de Brandon, deixando-a meio febril e diferente, observava descuidadamente. Quando ele se encontrava por perto, ela geralmente ficava com a língua presa e não conseguia dar respostas inteligentes. Sentava-se em silêncio enquanto ele comia, observando-o dissimuladamente. Ele viera de azul escuro, e a gola alta e dura do paletó era ornada com fios de ouro. A camisa e a gravata, sempre exageradamente brancas e a pouco vestidas, recendiam a um leve toque de colônia. Ele se mostrava impecavelmente trajado, como de hábito e tão bonito que fazia uma mulher sentir-se fraca só de olhar para ele. Ritter descobriu que até mesmo ela, para surpresa sua, não deixava de ser afetada. Ontem eu arranquei o punho da camisa que usei, ele falou, empurrando o prato à sua frente e limpando os lábios. Eu gostaria que você a costurasse. George não é muito talentoso com uma agulha. E virou-se para ela com uma sobrancelha erguida. Suponho que você seja. Ela sorriu e enrubeceu, satisfeita porque ele precisaria dos seus serviços. Costura é uma das primeiras coisas que toda garota inglesa aprende. Tudo muito formal, ele murmurou meio para si mesmo. O quê? Ela perguntou com hesitação. Reciou que estivesse fingindo para ela novamente e perguntou-se porque deveria impacientar-se com ela após tantos dias de tranquilidade. Mas ele sorriu ligeiramente e esticou o braço para alisar um dos cachos sobre o ombro da esposa. Ela lavar o cabelo na véspera e hoje arrumar-o para trás, prendendo-o com uma fita, o que deixava alguns cachos caírem pelas costas. E eles eram tentação grande demais para que permanecessem sem o seu toque. Não foi nada, minha doçura. Eu só estava pensando em como você foi bem educada para ser mulher prendada. Ela sentiu que ele estava debochando, mas não tinha certeza, nem havia meios de sabê-lo. Abriu-se a porta da frente da hospedaria e entrou um jovem alto, de chapéu tricórnio guarnecido e casaco azul. Seu olhar se deteve em Brandon. Cruzou o salão principal, retirando o chapéu. Quando se aproximou, Brandon olhou para cima, depois se levantou. Bom dia, senhor, cumprimentou o jovem. E inclinou a cabeça ligeiramente ante Ritter. Bom dia, senhora. Brandon apresentou-o como sendo James Boniface, o comissário de bordo do Fleetwood. Enquanto ele a apresentava, Ritter reparou que o senhor Boniface não demonstrou uma sombra sequer de surpresa quando foi identificada como esposa do comandante. Não havia dúvida de que já lhe haviam contado acerca do súbito casamento. Com que tipo de detalhes ela não sabia, porém esperava que ele fosse ignorante da maior parte dos fatos e certamente mais ainda da data em que a cerimônia se realizará, embora isso fosse a mesma coisa que pedir o milagre. Assim que a gravidez começasse a aparecer, haveria muita contagem nos dedos, e a tripulação do Fleetwood se perguntaria se o seu comandante e ela haviam sido amantes antes do casamento. O senhor Boniface sorriu abertamente. É um prazer conhecê-la, senhora. Ela respondeu ao cumprimento, e Brandon fez sinal para que ele se sentasse. — Seria demais esperar que o senhor trouxesse boas notícias das docas a esta hora da manhã, ou é algum assunto que exige minha atenção urgente? O senhor Boniface sacudiu a cabeça e sorriu, sentando-se do lado oposto a eles da mesa, enquanto aceitava o café oferecido. Brandon retomou seu lugar e inclinou-se para trás, descansando um braço na cadeira de Ritter. — Pode ficar descansado, senhor — assegurou-lhe o senhor Boniface. — Tudo vai bem. Daqui a dois dias a rampa dos armazéns Charleston estará aberta para nós, e poderemos ancorar e carregar. O gerente disse que visto haver um inverno pesado já quase no Mar do Norte, levaremos seis dias entre levantar ferros e lançar-nos ao mar. É o melhor que podemos esperar, com uma escassez daquelas de pessoal especializado nas docas. Brandon deu um suspiro de alívio. — Quase perdi as esperanças de que algum dia deixaríamos este ponto. O pessoal deve ser providenciado para conseguirmos trabalhar no navio. — Estamos aqui há muito tempo, já. Os homens devem estar ansiosos para voltarem para casa. — Sim, senhor — concordou o senhor Boniface, entusiasmado. Ritter não podia compartilhar o entusiasmo daquele jovem. Ao invés disso sentiu medo e insegurança. Não mais se preocupou com o que ele poderia saber. Aquele era o seu país. Não seria fácil deixá-lo ir para uma terra estranha. Entretanto, na voz do marido, percebeu um tom mais alegre e quente do que em qualquer momento antes, e entendeu que ele estava mais do que disposto a voltar para casa. Os dois homens partiram, e ela voltou mais uma vez para o quarto, onde permaneceria durante o tempo de afastamento do marido. A pedido seu, o George arranjou agulha, linha e tesoura de costura, e então ela se pôs a consertar a camisa de Brandon, tarefa que achou estranhamente confortadora. Com ela no colo e o bebê se mexendo na barriga, sentiu uma alegria renovadora e durante alguns instantes, achou-se uma verdadeira esposa. Interrompeu o trabalho pensativa, mas logo sua paz de espírito se desvaneceu. Em breve, deveria embrulhar seus bens e partir, deixando que fora sua casa, para uma perigosa viagem até uma nova terra. Ela ia enfrentar o desconhecido e com um homem que jurara vingar-se dela. Seu filho seria criado no meio de gente estranha, que bem poderia ressentir-se de sua presença. Faria o papel de um carvalho arrancado da floresta e replantado em outro local. Ela não poderia prever se iria crescer e florescer, ou murchar e morrer entre desconhecidos. Lágrimas ameaçaram derramar-se, porém elas enxugou e ergueu o olhar para a janela. Levantou-se e foi ficar de pé diante dela, observando a cidade que conhecera. Lembrou-se da vergonha e da dor que deixaria para trás, o que tornou seu coração mais aliviado. Havia tanto tempo já que cada dia a presenteava com desafios quase insuperáveis, os quais pareciam estraçalhar sua autoconfiança. Pelo menos estes seriam desconhecidos sem mácula, e se Deus lhe desse coragem, da qual precisava desesperadamente e junto com força, ela poderia moldá-lo num destino melhor. Ela devia aceitar cada dia como viesse, e confiar em que o futuro seria generoso. Voltou para a costura não mais alegre, mas com renovada força formando-se no seu íntimo, assim como a criança. Ritter terminou a camisa e colocou-a impecavelmente dobrada em cima da cómoda. George trouxera-lhe uma refeição leve mais cedo, e posteriormente ela se arrumou para a partida. Agora aguardava a chegada do marido. George apareceu rapidamente para avisar que a carruagem estava à espera no pátio. Em algum ponto da cidade um sino tocou às duas horas, enquanto seu dobrar sumia ao longe, Ritter escutou a voz de Brandon vindo da rua lá embaixo. Logo ouviu os passos dele na escada, e a porta abriu-se. Ela sorriu quando o comandante entrou, e recebeu-o efusivamente. Vejo que está pronta, ele falou rispidamente, franzindo ligeiramente a sobrancelha enquanto lhe dava uma espiada de viés. Carregava uma capa de veludo cinza no braço, braço, e aproximou-se dela segurando a capa. Ela deu de ombros. Não havia muita coisa que me atrasasse, Brandon murmurou. Então tome, ele disse, entregando-lhe a capa. O ar hoje está meio frio, e você vai precisar dela. Pensei que lhe caísse melhor do que a minha. Ela pegou a capa nas mãos do marido, pensando ser roupa dele. Contudo, quando abriu pelos ombros, verificou que era feminina e muito cara. Jamais possuíra uma tão fina antes, nem mesmo quando o pai era vivo. Ela tocou na peça, encantada, e acariciou o tecido sobre a saia. Oh, Brandon! Enfiela falou, arquejante. É tão bonita! Ainda carrancudo, ele esticou os braços para amarrar os cordões de seda na altura do pescoço, porém Ritter estava extasiada com a capa, e não conseguia ficar parada com tanta emoção. Inclinava-se de um lado para outro, tentando admirá-la, e finalmente arrancou um sorriso divertido de Brandon. Fique quieta, sua formiguinha, e deixe-me arrumar isto! Ele sorriu por entre os dentes. É mais difícil prender estas coisas do que arrear uma abelha. Ela deu uma risadinha de felicidade e inclinou a cabeça para admirar suas mãos em cima da fina peça. O topo da cabeça esfregou-se no peito do comandante, que sentiu a suave fragrância de seus cabelos. E agora nem posso ver o que estou fazendo. Ele implicou com doçura. Um riso leve saiu de Ritter quando suspendeu rapidamente a cabeça. Seu regozijo se mostrava presente em todo semblante, e um sorriso desanuviou o rosto do marido, que se satisfez ao ver aquela óbvia felicidade diante do inesperado presente. Seus olhos ficaram sombrios. Ritter colocará uma das mãos sobre seu peito e o contato foi igual a um choque. Seus olhares encontrarão-se e então os sorrisos desapareceram. As mãos de Brandon davam a impressão de estarem terminando a tarefa automaticamente e, como se impelidas por alguma outra força, deslizaram dos ombros para as costas dela, quase apertando o Ritter de encontro ao marido. Subitamente Ritter tornou-se muito fraca, as pernas começaram a tremer, e a respiração ficou quase impossível. Mesmo assim os olhos verdes mantinham na prisioneira e no quarto, o tempo parou. Então um relincho e um berro, vindos do pátio, quebraram o encanto. Brandon retirou as mãos e recuperou-se mentalmente. Sorriu de novo e pegando na mão dela colocou-a sobre seu braço dobrado. Venha, doçura, avisou suavemente. Temos de ir depressa. Virando na direção da porta, ele a guiou para fora do quarto e pelas escadas, saindo os dois rumo à carruagem que os aguardava. Era um coche pequeno, puxado por um único cavalo e quando se aproximaram, George se desculpou por não haver encontrado o veículo mais amplo e confortável. Parece que os maiores foram alugados, comandante, explicou. Brandon dispensou as desculpas e ajudou Ritter a subir. Não há necessidade de coche maior, George. Esse dá para nós. Vamos ausentar-nos por várias horas, creio, portanto mandei arrumarem a mesa em nosso quarto para a hora do jantar. Além disso, há alguns problemas a serem resolvidos. Minha esposa está precisando de um baú de viagem. Veja se acha um bem grande, e mande entregar lá em cima. E retirou uma pequena bolsa do paletó, atirando-a para o criado. Um bem bonito, George. O homem deu um sorriso e mexeu com a cabeça, certo, comandante? Brandon subiu e tomou seu lugar enquanto Ritter cuidadosamente punha sua capa de lado. Com um pulo e um solavanco o coche deu a partida, e o veículo de molas rígidas ia saltando através das ruas apinhadas de gente. Não desejando ser atirada de um lado para outro, entre Brandon e a coluna do coche, Ritter preferiu encostar-se no marido e, percebendo que sua lapela normalmente impecável estava virada para cima, esticou o braço, amanciou-a e devolveu-a ao lugar. Brandon aceitou aquela atenção passivamente e até o resto da jornada, permaneceu silencioso e pensativo. Estava perfeitamente à par da presença da jovem ao seu lado, com as curvas macias daquele corpo apertadas fortemente contra o seu. O perfume suave de sabonete e água de rosas inerentes à pele de Ritter invadia seus sentidos e fazia sua mente girar. Madame Fontenial recebeu-os à porta da loja com uma alegre explosão de tagarelice, e imediatamente os guiou até a sala de provas. Tudo está indo direito, comandante Birminga, ela lhe assegurou. Muito melhor do que eu esperava. Não haverá problemas quanto à data de entrega das roupas. Isso é muito bom, madame, declarou Brandon, sentando-se na cadeira a ele oferecida. Daqui a uma semana partiremos. A mulher deu uma gargalhada. Não se preocupe, messie. Não tenciono vê-lo partir sem o guarda-roupa de madame. Quando a mulher principiou a mexer nos vestidos escolhidos, Ritter aproximou-se de Brandon e ficou de costas, tirando o cabelo da frente para que ele pudesse abrir-lhe o vestido. Uma estranha expressão dominou o rosto do marido quando ergueu as mãos na direção da roupa, e seus dedos se mostraram um tanto mais desajeitados do que de hábito. Ela saiu do vestido arriado no chão, e madame Fontenial ajudou-a a entrar no primeiro dos selecionados e ajustados. É uma felicidade, a mulher shuriou, que a moda esteja assim. A senhora não terá dificuldade em usar estes vestidos durante muitos meses com as cinturas altas deste jeito, e nós deixamos bastante pano em alguns, pensando nos seus últimos meses de gravidez. As sobrancelhas de Brandon desceram repentinamente, e os olhos observaram o abdômen da esposa. Por alguns instantes hoje ele esquecera do estado dela e das circunstâncias em que contraíram o matrimônio. — Acha que este contará com sua aprovação, messier? Perguntou madame Fontenial acerca do próximo vestido. — A cor é muito atraente, não? Brandon percorreu o corpo elegante da esposa com um olhar de alto abaixo, mal notando a roupa cor-de-rosa que o cobria. Murmurou alguma resposta agradável e olhou para o outro lado. O vestido foi tirado pouco tempo depois, e Ritter conversou tranquilamente com a mulher a respeito dos ajustes enquanto Brandon a vigiava furtivamente. A presilha de sua blusa caíra-lhe por sobre o ombro, porém, ela parecia não ter notado. Carrancudo, ele olhou fixo para a curva perfeita do seio e a pele macia do ombro, e então se mexeu na cadeira, percebendo que se estava tornando fisicamente afetado pela imagem. — Oh, este preto é o meu favorito, messier! exclamou a costureira vários minutos depois, quando Ritter se viu adornada por outro vestido. — Quem além do senhor, poderia saber que o preto é tão elegante, messier! — Madame ficará maravilhosa, não é mesmo, messier? — Brandon grunhou uma resposta e mexeu-se na cadeira, começando a transpirar. Poucos minutos antes na estalagem, ele estivera precariamente perto de romper suas promessas, sem sequer pensar nelas. Mais uma pitada de encorajamento e teria esquecido seu orgulho, sua honra, e teria transformado sua palavra num nada. Teria pegado Ritter no colo e carregado para a cama, e nada nem ninguém poderia interferir, evitar que ele fizesse amor com ela. Agora, sensivelmente exasperado ao vê-la vestir-se e despir-se, ele chegará ao seu limite. Não poderia aguentar muito mais. Seu orgulho e suas paixões travavam uma luta terrível e o final era totalmente incerto. Carrancudo tirou um fio de linha do casaco e deu uma olhada pela sala. Não percebeu quando o outro vestido também foi tirado. Se aquelas duas não terminassem logo, ele ia demonstrar que não passava de um animal. Não precisaria de mais que a intimidade parcial da carruagem para provar isso a Ritter. E nada adiantaria ela protestar, pela forma com que ele se sentia agora, tão maltratado por dentro que era como se suas entranhas estivessem sendo arrancadas, e ela então iria odiá-lo mais ainda. A esposa parecia tão contente com a situação atual que provavelmente lutaria como uma gata se ele sequer sugerisse que teria de fazer amor com ela. Após a primeira experiência, quem poderia culpá-la? Mas ele também não queria que aquela cena se repetisse. Teria de ser delicado com a esposa, mostrando-lhe que igualmente lhe poderia dar prazer. Diversos outros vestidos foram provados, muito para seu desagrado, que se amaldiçoou por haver comprado tantos. Sua carranca acentuou-se e suas respostas à Madame Fontenial encurtaram-se. Ritter e a costureira lançavam ambos olhares preocupados em sua direção. Talvez Messia não esteja satisfeito com o vestido? A mulher perguntou hesitante. O trabalho é perfeitamente aceitável, replicou friamente. São os eternos consertos que acabam com meus nervos. Madame Fontenial deu um pequeno suspiro de alívio. Ele estava simplesmente ficando cansado das monótonas provas, como qualquer homem ficaria. Brandon afastou o olhar mais uma vez e mudou de posição na cadeira. Pelo menos o vestido que Ritter usava agora cobria-lhe o busto, o que o deixava seguro por algum tempo, caso resolvesse observá-la de novo. Lá estava ela, tão inocente, perguntando-se por que o marido se achava tão agitado. Então ela não sabia o efeito que causava num homem? Não adivinhava? Só porque ele dera a palavra de que jamais a tocaria. Não queria dizer que não ficaria afetado pela sua imagem numa blusa que nenhum trabalho dava à imaginação e que caía para a frente toda vez que se debruçava. Madame ajudou Ritter a entrar em mais um vestido, e imediatamente iniciou uma torrente de francês veloz. O corpete deste era tão apertado que os seios de Ritter sobressaíam mais do que generosamente pelo decote baixo, e pareciam ansiosos para saltar dali. Em sua cadeira, Brandon gemia e praguejava em silêncio. Um suor frio irrompeu pela sua testa, e o músculo do maxilar começou a mostrar o cacoete. Ah, aquela Marie! Explodiu Madame Fontenial zangada. Ela jamais vai aprender a costurar. Ou talvez pense que todas as mulheres são gordas, não? Ou então que a petite Madame é uma criança, em vez de uma mulher totalmente desenvolvida. Ela deve ver o seu erro. Vou mostrar-lhe. A mulher precipitou-se para fora da salinha, deixando Ritter mal podendo respirar no vestido crivado de alfinetes. Moveu o braço e o retraiu de dor. Oh! Brandon está vendo? Implorou, dirigindo-se a ele, sinto-me como uma almofadinha de alfinetes. A ajudante deve ter deixado todos os seus alfinetes no vestido. Não posso respirar sem que algum me espete. Tirou o braço fora. Brandon empalideceu quando, inocentemente, ela se moveu entre seus joelhos. Havia um feio arranhão na pele alva do braço. Um longo alfinete sobressaía da fazenda ao lado do peito. Porém a cabeça do alfinete estava por dentro do vestido e não poderia ser retirado. Relutantemente ele deslizou dois dedos por dentro do corpete dela, de encontro à sua carne quente e macia, enquanto a moça permanecia obedientemente quietinha, a observá-lo. O olhar dele parou por um segundo, e surpreendentemente ele corou. Que diabo! Pensou zangado. Ela me fez corar como uma virgem imaculada. De um puxão retirou a mão como se a tivessem queimado, resmungando. Terá que esperar a volta de Madame Fontenial. Não consigo alcançá-lo. Ritter ficou perplexa ante aqueles modos bruscos. Era óbvio o mal-estar do homem, ali sentado desajeitadamente evitando olhá-la. Ela se afastou hesitante e grandemente aliviada quando Madame Fontenial voltou com Marie, garota magricela, acanhada de uns quinze anos. Veja! Veja o que fez! A mulher gritava para a mocinha. Madame, por favor! Roubou Ritter desesperadamente. Preciso sair deste vestido. Está cheio de alfinetes. Bom dia, eu! Gemeu a costureira pá. Madame Birmingham, perdoe-me. Essa Marie ainda é uma criança. Voltou-se para a garota e enxotou a... Show! Show! Conversaremos depois. Agora tenho de atender a Madame. Por fim o vestido foi solto e Ritter deu graças a Deus. Era o último vestido em prova. Para imenso alívio de Brandon, em poucos momentos estavam fora da salinha e prontos para deixar a loja. Na carruagem, ao voltarem, Brandon permaneceu completamente mudo. Sobrou-lhe o carregado, de vez em quando havia em sua face um tremor espasmódico. Ao chegarem à hospedaria estava quase escuro, e ele ajudou Ritter a descer de modo um tanto brusco, esticando o braço em seguida para pegar a bagagem que haviam reunido. Abriu a porta para a esposa e entraram na estalagem, barulhenta como sempre, com seus marujos, sedentos de entretenimento e prostitutas. Quando Ritter passou no meio desse pessoal, segurando a capa bem firme em torno do corpo, um sujeito corajoso, mas bêbado, fez uma tentativa de abordá-la na mesma hora, contudo, recuou quando viu Brandon e a expressão no seu rosto. Em seguida o casal prosseguiu sem mais incidentes para o quarto, onde Brandon atirou os pacotes em cima da cama e encaminhou-se para a janela. Um baú grande com alças de latão brilhante foi empurrado até o pé da cama. Ele franziu a sobrancelha para o baú, enquanto o removia, e depois armou uma carranca por cima do ombro, olhando para a esposa e indicando a peça. — Isto é seu — falou grosseiramente. — Acho melhor botar suas coisas nele agora. — De qualquer forma, terá de arrumar tudo para viajar dentro de alguns dias. E caminhou até a janela enquanto o Ritter tirava a capa. Ela acendeu uma vela em cima da comoda, e reparou que haviam posto a mesa com toalha branca e serviço para dois. Fora uma tarde tão movimentada que ela nem percebera a fome que sentia. E agora o simples pensamento de comida dava-lhe água na boca, e aguardava ansiosa pela refeição. O estômago roncou quando pendurou a capa ao lado da de Brandon, num cabide perto da porta. Ela endireitava as coisas na cama quando se ouviu uma batida leve na porta, e um áspero sim — de Brandon — esta se abriu para deixar George entrar. Dois garotos o seguiam, com travessas de comida e uma garrafa de vinho. Colocaram tudo sobre a mesa e saíram quando George acendeu as velas. Chegando à porta, o criado lançou um último olhar interrogador às costas do seu comandante e outro para Ritter, e logo após se retirou, franzindo a sobrancelha, intrigado. Depois que a porta foi fechada, Ritter foi até a mesa e começou a servir, o macio rosbife e os vegetais cozidos. Sem perceber que Brandon a observava por cima do ombro, lutou durante alguns momentos com a garrafa de vinho, tentando abri-la. Finalmente ele a pegou em suas mãos e arrancou a rolha com um movimento exasperado. Devolveu-lhe a garrafa, e Ritter murmurou seu agradecimento enquanto enchia os copos. Quando, porém, ele não fez menção de encaminhar-se para a mesa, mas ao invés disso ficou olhando a fixo, ela ergueu um olhar de dúvida para o marido. — Podemos comer agora, Brandon? Pediu com meiguice. Infelizmente estou morta de fome. Ele fez uma breve mesura e afastou a cadeira para ela sentar-se. Quando Ritter começou a se sentar, seu olhar desceu pelas costas dela, e a curva suave foi uma tentação para sua mão, por pouco estendida para tocá-la. Então ela se sentou e durante um instante ele agarrou a cadeira tensamente. Enfim Brandon também se sentou, tomando um gole grande do vinho, depois provou a carne. Ritter, sentindo uma fome exagerada, começou a comer com delicada precisão. Várias vezes sentiu os olhares de Brandon, no entanto, quando fazia o mesmo, surpreendia-o olhando para outro ponto. O comandante comia pouco e com preocupação, conquanto repetisse sempre o inebriante vinho. O jantar acabou sem uma palavra trocada, embora Brandon ainda lutasse contra seu opressivo problema. Sem desejar provocar alguma resposta cruel, Ritter levantou-se e foi até a cama, onde começou a abrir os embrulhos e separar o conteúdo a fim de guardá-lo no baú. Desembrulhou um valioso regalo de raposa e não resistiu à tentação de enfiar as mãos nele. Soprou pelo e esfregou o nariz naquela coisa macia, sem saber que Brandon se aproximara e a observava. Ele esticou um braço e ergueu delicadamente um cacho do ombro dela, que olhou para cima, descobrindo-o ali, tão perto. Havia uma expressão estranha nos olhos do marido, entre dor e prazer. Ele deu a impressão de que ia falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Trincou os dentes e uma carranca enfeiou-lhe o rosto. Largando o cacho, girou nos calcanhares e sua raiva o fez cruzar o quarto. Começou a caminhar por ali como um felino enjaulado, e Ritter o vigiava cada vez mais intrigada. E sua voz a assustou quando falou, fazendo-a dar um pulo. Maldição, Ritter, existem algumas coisas a respeito de um homem que você precisa aprender. Não posso. Seu maxilar parou e o pequeno cacoete apareceu quando se virou contra a luz. Interrompeu a caminhada nervosa diante da janela e mais uma vez ficou olhando para a escuridão. Após aguardar longo tempo que ele falasse, Ritter juntou as coisas que estavam em cima da cama e arrumou-as cuidadosamente nos tabuleiros do baú. Depois ficou andando pelo quarto durante certo tempo, lançando ocasionais olhares apreensivos ao marido. Finalmente sentou-se numa cadeira grande e começou a trabalhar num tecido que Madame Fontenial lidera aquela tarde. Brandon afastou-se da janela, virando-se, e foi até a mesa. Pegou seu copo e rogou uma praga quando encontrou a garrafa vazia, e então bateu o copo de volta na mesa, assustando Ritter, que enfiou a agulha no dedo. O comandante ficou por algum tempo ao lado da mesa e finalmente chegou perto dela arrastando uma cadeira. Sentou-se diante da esposa que pôs o tecido no colo e olhou para ele atonitamente. Durante uns instantes Brandon lutou com as palavras que desejava proferir. Suas mãos avançaram até os joelhos de Ritter e acariciaram o veludo que os cobria. Ritter murmurou enfim. É uma longa viagem até a América. Estaremos juntos a maior parte do tempo num aposento bem menor do que este e dormiremos lado a lado numa cama com metade do tamanho da que temos aqui. Será miseravelmente frio e desconfortável, e nada agradável para você, especialmente já que vai ser a única mulher a bordo. Você não poderá passear livremente pelo convés do navio, ou sair do meu lado quando estivermos fora do camarote. Seria perigoso fazê-lo. Deve compreender, Ritter. Marinheiros há muito tempo longe de terra não conseguem olhar para uma mulher sem ficar. Excitados. Se a cena se repete constantemente eles se tornam desesperados. Ele a estudou de perto para ver se entendia o que queria dizer. Ela o observava atentamente escutando cada palavra, mas ele duvidava de que estivesse associando tudo aquilo a ele. Suspirou profundamente e reiniciou. Ritter, se um homem admira uma linda mulher e passa um longo período perto dela sem interrupções, ele sente uma extrema necessidade de ir para a cama com ela. Quando não consegue, sente-se mal. Ele precisa. Parece que não conseguia completar a frase. Com as faces coradas, Ritter pegou o tecido no colo nervosamente. Permanecerei na cabina o máximo possível, Brandon, retrucou delicadamente sem olhar para o marido. Tentarei não ficar no caminho de ninguém. Brandon praguejou em silêncio e o músculo retezou-se em seu rosto. Pelo amor de Deus, Ritter! Falou grosseiramente levantando-se. O que estou tentando dizer é que, vai ser uma longa jornada sem. Sem. Maldição, você vai ter de me deixar. Não terminou. Seu orgulho venceu e com uma forte imprecação, atirou a cadeira para um canto e irrompeu através do quarto, chegando até a porta. Não vá lá para baixo, nem saia do quarto, avisou por cima do ombro. George ficará aqui fora cuidando de você. Abriu a porta violentamente e saiu praguejando. Por algum tempo Ritter ali ficou sentada com espanto, incapaz de entender exatamente o que ocorrerá. Ele explodira com ela tão repentinamente, quando tudo que queria fazer era compreender. Ela o ouviu rosnar ordens para George e num instante depois, o serviçal aproximou-se da porta tão confuso como ela. Entrou com a permissão dela e começou a limpar a mesa. Com um leve suspiro Ritter levantou-se e foi até a janela. O chapéu tricórnio de Brandon continuava no peitoril, e então ela apanhou e alisou carinhosamente, quase com amor. Virou-se ainda acariciando. Ele esqueceu o chapéu, George murmurou melancolicamente, passando os dedos pela guarnição. Disse-lhe quando voltaria? O criado ergueu os olhos dos pratos e observou-a. Não, madame, respondeu quase contritamente. Não disse uma palavra. Então, lentamente, como se as palavras lhe viessem com grande dificuldade, acrescentou, madame, geralmente. O comandante tem umas ideias meio esquisitas, mas, se a senhora espera um pouco, ele acaba se endireitando. Tenha um pouquinho de paciência com ele, senhora. É um homem duro, mas é bom sujeito. Acabrunhado, como se com vergonha pela própria verboragia, George continuou empilhando pratos na bandeja e Ritter sorriu levemente, mantendo o tricórnio de Brandon junto ao corpo. Obrigada, George, murmurou. Chegando à porta, ele olhou para Ritter por cima do ombro e perguntou. A senhora vai quer a água quente pro banho como sempre? Ela cenou com a cabeça afirmativamente devagar, e ainda sorrindo respondeu. Sim, George, como sempre. Ritter acordou lentamente. Brandon estava no quarto de novo e ela se agitou debaixo da colcha fofa, sorrindo um pouco para si mesma. Pescou os olhos sonolentamente, tentando alcançar o travesseiro dele, depois se sentou de repente. Estava amanhecendo. O céu se mostrava claro e as estrelas haviam sumido. Seu olhar voou para a porta e viu Brandon encostado com todo o seu peso na soleira, olhando-a fixo. Seus olhos estavam avermelhados e lacrimosos, a gravata solta e o paletô enviesado. Um sorriso ébrio torcia-lhe os lábios como se estivesse achando graça de si mesmo. — Brandon? Ela perguntou em sobressalto. — Você está bem? Esta era uma faceta dele que Ritter jamais analisara. Ele estava bêbado, cambaleando e cheirando a álcool. Lançou-se para a frente e o bafo de rum e perfume barato atingiram-na como se fossem coisa sólida. Ritter recuou, observando preocupada. — Sua bruxa esquiva, ele ofendeu. Com esse busto redondo e esse traseiro rosado, você tenta um homem até quando ele está dormindo. Seu braço ergueu-se subitamente para varrer o topo da mesinha de cabeceira num golpe de raiva, e Ritter afastou-se cautelosamente começando a sentir medo. — Ah, danem-se vocês, preciosas virgens! — Snow! — São todas iguais cada uma das desgraçadas. — Vocês castram um homem dentro de sua própria mente e o deixam incapaz de se deitar com outras. Vocês arrancam seu orgulho do coração com as garras afiadas, depois saltitam, cacarejam e gritam como uma galinha diante do galo, e desfilam sua inocência para o mundo com os elegantes narizes virados para o alto. E tropeçou para a frente, cambaleante, passando o braço pela coluna da cama. Fez um gesto exagerado, como se a apresenta-se para os outros. — E aqui diante de mim, a rainha das virgens, sentada no seu trono de gelo e cercada pelo fosso da pureza. — E quanto a mim? — Entrei no jogo e ganhei o prêmio, e agora que o tenho dentro de casa não posso tocar nele. Agarrou a coluna com as duas mãos, esfregou a testa nela como se estivesse sentindo alguma dor. Em seguida prosseguiu. — Oh, virgem esposa! — Por que você não nasceu magra e feia para que eu pudesse ignorá-la conforme desejo? — De todas as mulheres na cidade de Londres, o meu fraco ego escolheu você, o mais fino pedaço de joia que jamais tentou os olhos de um homem. E ainda me trata não como a um homem, mas como a um velho servo, cansado demais para procurar a corça. — Você passa diante dos meus olhos, exuberante, e espera que meu ânimo não se altere. Fica me tentando e provocando, e depois me nega os direitos de marido. — Meu Deus, sua feiticeira! Acredita que sou algum eunuco que lhe serve de garantia? — Um chiling compra mais bondades do que a que recebo de você. E inclinou-se na direção dela, perscrutando intensamente seu rosto. — Mas eu lhe ensino, minha saudável megera. Ameaçou-o, sacudindo o dedo na frente de Ritter. — Eu a possuirei quando e onde eu desejar. Seu olhar despiu-á, e a voz saiu mais profunda. — Maldição, vou possuí-la agora! E lançou-se por cima da cama, estendendo as mãos, tensionando agarrá-la pela cintura. Ritter gritou de medo e fugiu, apavorada, erguendo-se com a camisola emaranhada. Ouviu-se um barulho de rasgão, e Brandon ficou deitado, atravessado na cama, olhando estupidamente para um punhado de tecido firmemente preso na sua mão. Ergueu-se com um dos cotovelos e levantou os olhos para ela, estupefato, admirando sua nudez, com a carne clara brilhando à luz do alvorecer. Então afundou-se lentamente na cama, como se o estupor alcoólico tivesse vencido. Abriu a mão e a camisola caiu ao chão. O chão. Ritter observou-o cautelosamente durante alguns instantes, não sabendo se iria levantar-se de novo e partir em seu encalço. Vendo o que ele não fazia, aproximou-se um passo e olhou furtivamente por sobre o braço dele para o rosto meio submerso na colcha. Estava de olhos fechados e a respiração regular. Brandon falou sem confiar ainda. Ele não se mexeu. Os olhos permaneceram fechados. Ela esticou o braço cautelosamente e tocou-lhe a mão, pronta para recuar depressa caso ele ameaçasse agarrá-la. Mas seu movimento foi em ritmo lento, pois o braço dele pendeu da cama. Ela se aproximou mais ainda e observou-o, puxando-lhe o braço para cima da cama, concluindo estar completamente segura, agora. Inclinou-se e pegou a camisola no chão, colocando-a na extremidade da cama, depois virou-se de novo para o marido e tentou tirar-lhe o casaco. Não era tão simples como parecia. Ele era pesado demais para que ela o conseguisse sozinha. Só havia uma coisa a fazer, chamar George. Vestiu o roupão e atirou a capa por cima dos ombros, saiu do quarto e desceu um pequeno trecho que ia dar no saguão, à procura do criado. Quando bateu na porta escutou resmungos terríveis lá de dentro, seguidos de um tropeção. A porta abriu-se de um só golpe e George apareceu, esfregando os olhos. Sua camisola grande quase escondia as pernas arqueadas lá embaixo. Os dedos dos pés curvaram-se, defendendo-se do piso frio, e da cabeça pendia um longo gorro de malha. Seus olhos arregalaram-se quando ele a viu ainda tonto de sono, e escondeu rapidamente a metade inferior do corpo atrás da porta. Deu uma olhada furtiva para a janela, percebendo o dia que nascia, e depois observou-a novamente. — Madame! — Que que tá fazendo aqui a essa hora? — Quer me acompanhar, George? Ela pediu suavemente. — O comandante está passando mal e preciso de seu auxílio para removê-lo. Ele franziu a sobrancelha, mostrando-lhe sua estranheza, e replicou, — Sim, madame! — Só um momentinho! Ritter voltou ao quarto e George apareceu pouco depois, com as calças no devido lugar. Viu Brandon estatelado na cama, e seus olhos se arregalaram de surpresa. — E o comandante dessa vez exagerou mesmo! Falou nervoso. Deu uma olhada de viés na mulher de seu chefe. — Não é coisa normal, madame, isso eu garanto! Ela não respondeu e virou-se para Brandon, começando a tirar-lhe um dos sapatos. O olhar de George passou por Ritter e foi localizar-se na camisola atirada no pé da cama, e sem nada mais dizer, correu para socorrer seu comandante. Endireitou-lhe o corpo e em seguida os dois retiraram-lhe paletó, gravata e colete. Com a exceção de um gemido ou suspiro ocasional, Brandon não acordou dos seus sonhos inebriantes. Só as calças permaneceram. Quando Ritter esbarrou o olhar no de George, indecisos, ambos concordaram silenciosamente em deixá-lo assim. Puxaram o lençol por cima dele, e antes de sair, George colocou o balde ao lado da cama, perto da cabeça de Brandon. Parou perto da porta. — Será quase meio-dia antes dele acordar, madame. Eu lhe trago uma coisa para aliviar a cabeça do comandante antes disso. E dando uma rápida espiada pela janela para o dia que rompia, murmurou, passe bem, madame. Ritter fechou a porta quando George saiu e pendurou a capa no cabide. Retirando uma colcha da cama foi até a cadeira grande que havia no quarto e se enroscou dentro dela, sentando em cima dos pés, para então começar a cuidar das suas roupas. Lentamente o impacto inicial da volta de Brandon bêbado ao quarto desgastou-se e no seu lugar surgiu uma raiva crescente. O tecido não era mais costurado com movimentos vagarosos, calmos. A agulha era enfiada asperamente e atravessava o pano como se buscasse vingar-se dele. Ele vasculha as ruas e não encontra a amante paga, boa o bastante para satisfazê-lo. Se bilou para si mesma. E depois entra aqui aos tropeções e tenta fazer de mim sua cadela de novo. Olhou fixo para Brandon, que ainda dormia profundamente em seu travesseiro com uma expressão igual à de um bebê inocente, e enfiou a agulha novamente no pano. Seu nojento. E deu um puxão no tecido. Foi só depois que andou pela cidade toda que veio a mim. E depois diz que eu sou a bruxa que tentou sua alma. A falta de resposta da parte de Brandon o encorajou a prosseguir. Era realmente raro ter a oportunidade de extravasar a raiva e o sarcasmo sem medo de um contra-ataque. Novamente furou o tecido com a agulha. Você amaldiçoa todas as virgens agora, mas há algum tempo sentiu prazer em me violentar. Levantou subitamente da cadeira, jogando o pano no chão, e altamente agitada começou a caminhar pelo quarto. Quem ele acha que eu sou? Acha que vou aguardar humildemente que estalhe os dedos para que eu caia na cama igual a uma prostituta bem treinada? Seus olhos perceberam o casaco pendurado nas costas da cadeira, com os ombros largos e a cintura estreita. Acha que eu o idolatro e que vou passar o resto da vida satisfazendo seus caprichos? Girou e foi até a beira da cama para examiná-lo, e ele continuava incomunicável nos seus sonhos. Seu imbecil desprezível! Sou uma mulher! O que eu tinha estava guardando para o homem que escolheria, e você me privou até mesmo disso. Sou um ser humano vivo, que respira, e também tenho algum amor próprio. Com um gemido de fúria ela fez a volta e caminhou pesadamente para a cadeira, de novo, jogando a colcha em sua volta quando se sentou. Um pequeno sorriso malicioso torceu-lhe os lábios quando observou o rosto bonito do marido. Marido! Ah, mas era realmente um homem magnífico! Eram mais de dez da manhã quando Ritter acordou do sono que tirara na cadeira. Brandon ainda dormia profundamente e quando ela se levantou, lançou-lhe um sorriso de escárnio antes de começar a se vestir. George trouxe-lhe uma chávena de chá e bolo. Após comer, ela arrumou o quarto e voltou à costura para aguardar que o marido acordasse. O meio-dia havia passado há muito quando se ouviu o primeiro gemido vindo da cama, mas Ritter continuou seu trabalho calmamente, observando-o ao sentar-se cuidadosamente na beira da cama. Brandon pôs a cabeça desgrenhada entre as mãos, como se um peso muito grande lhe pressionasse os ombros e então grunhou. Depois deu uma espiada na esposa com o canto dos olhos, endireitando o corpo dolorosamente. Dê-me o roupão! Rosnou! Ritter pôs de lado a costura e foi até o guarda-roupa. Ele a acompanhou com o olhar e quando se aproximou, ele tirou-o de suas mãos. Recusando ajuda, vestiu-o e se levantou lentamente. Com péssima aparência, caminhou rumo à porta e abriu-a. Quero meu banho pronto para quando voltar, vociferou. E é bom que esteja quente, senão vou mastigar o seu traseirinho. Após vê-lo fechar a porta, Ritter deu-se ao luxo de um sorriso de satisfação diante do sofrimento do marido, mas tratou de preparar-lhe apressadamente o banho, sabendo ser mais seguro obedecer-lhe. Quando Brandon regressou estava ainda mais pálido, no entanto andava com mais desenvoltura, como se pensasse que assim a cabeça permaneceria no corpo. Tirou as calças, entregou-as à esposa, sem sequer olhar para ela, e entrou cautelosamente no banho fumegante. Prendeu a respiração quando penetrou na água quente e soltou um prolongado suspiro, quando se encostou confortavelmente na banheira. Ficou assim durante bastante tempo, de olhos fechados, e a cabeça descansando na beirada, até ouvir-se uma batida na porta quando abriu os olhos zangado. Maldição! Pare com esse barulho! Berrou, e depois, falando mais baixo e franzindo a testa, continuou, entre de uma vez. Carregando uma pequena bandeja com uma garrafa que continha uma porção liberal de conhaque, George entrou desengonçadamente nas pontas dos pés, com a cabeça afundada nos ombros. Trocou um rápido olhar com Ritter para ver como ela se estava saindo, e verificou que tinha tudo sob controle. Entregou a bebida ao seu comandante e retirou-se estrategicamente. Brandon tomou metade do conteúdo do copo de um só gole e novamente encostou a cabeça na beira da banheira, sentindo o lento efeito da bebida. Ritter preparou-lhe a toalha e as roupas, indo em seguida para perto da banheira a fim de ajudá-lo. Durante uns instantes ficou a observá-lo do alto, segurando a esponja e o sabonete. O suor escorria pelo seu rosto e peito sentado ali na água que exalava vapor, levando com ele o veneno da noite anterior. Mantinha olhos fechados, e com os braços descansando na borda da banheira, parecia quase alegre. Alegre demais! Sentindo um forte desejo de interromper esse nirvana, ela esticou os braços e largou o sabonete e a esponja dentro da banheira. Brandon assustou-se um pouco, aos respingos de água em seu rosto, e abriu um olho para observá-la. A água escorreu-lhe pela cara e penetrou na barba, mas ele nem se mexeu para enxugá-la. O olho penetrou na esposa como se contemplasse o seu lento desmembramento, e Ritter perdeu a coragem quando ele abriu o outro. Rapidamente se afastou para uma distância segura e começou a ocupar-se com pequenas tarefas enquanto ele a olhava fixo. Ela voltou, embora um tanto cautelosa, para ajudá-lo quando finalmente se sentou para esfregar-se. Ele a viu tentando alcançar o sabonete e aí perdeu a paciência. — Vá dando fora daqui, sua bruxa maldita! — gritou. — Não quero nem vê-la. Sei tomar banho sozinho. — Além do mais, nunca suportei uma gata arranhando as minhas costas. Ritter largou o sabonete em sobressalto e saiu correndo espavorida. Foi até a porta e abriu-a quando Brandon perguntou hipocritamente. — E aonde você pensa que vai nessas condições? A mão de Ritter escorregou dos seus ombros para as costas. Ela esquecera de que estava meio vestida apenas. Mas ergueu o nariz. — Vou descer ao saguão para mandar George fechar meu vestido — replicou numa pose majestosa. E rapidamente fechou a porta antes que ele pudesse criticá-la, mas concluiu, pela explosão de imprecações e pragas que atravessaram a porta, que ele ficou nada satisfeito com ela. Ao mesmo tempo passava uma camareira, e Ritter, descendo para o saguão, pediu-lhe ajuda para fechar o vestido. Era sábado e a estalagem estava calma, com o salão principal praticamente vazio. Ritter pediu chá quando se sentou na mesa de sempre do casal, falando ocasionalmente com a esposa do estalajadeiro. Não precisou esperar muito pela companhia de Brandon. Ele chegou carrancudo e sentou-se sem dizer palavra. Foi somente depois que a dona da hospedaria serviu-lhes a refeição e regressou às suas tarefas que ele rosnou para ela em voz baixa. — A menos que deseje que eu a deite de bruço sobre meus joelhos, madame, levante sua saias e dê umas palmadas no seu traseiro nu, sugiro que tome mais cuidado com o que faz. Ela virou os olhos redondos, inocentes e azuis para ele, fingindo completa inocência em relação à causa de sua ira. — Qual o motivo, meu amor, para desejar espancar sua esposa que carrega seu filho? O maxilar do comandante apertou-se. — Ritter! exclamou. — Não fique brincando de inocente comigo. — Deve ter notado que não estou de bom humor. Ritter engoliu em seco e concentrou a atenção em seu prato. Aquele simples movimento no rosto do marido foi suficiente para dissuadi-la. Novamente ficou intimidada por completo. Foi somente quando o casal se preparava para deitar-se, naquela noite, que Brandon reparou na camisola rasgada dentro do guarda-roupa. Tocou nela levemente e franziu a sobrancelha, depois observou a mulher ir para a cama metida em um camisolão. Soprou a vela e despiu-se no escuro. Em seguida, durante longo tempo, ficou olhando para o teto, deitado de costas com as mãos na nuca. Sentiu ligeiro movimento do lado e deu uma espiada na direção de Ritter. Estava de costas para ele, mas de lado, o mais longe que conseguiu sem cair da cama. Puxar a coxa até os ombros, como se isso a protegesse contra ele. Praguejando silenciosamente ele lhe virou as costas também, concluindo que afinal nada acontecerá, porque ela parecia satisfeita demais consigo mesma e ele não sentia alívio físico. Na manhã seguinte, Brandon mandou a esposa sair da cama correndo antes do romper do dia, não lhe dando tempo de reclamar. Depressa, mocinha, não tenho tempo a perder. Vamos atracar o Fletch voo desta manhã, e tenho de ir até lá. E ajudou-a a vestir-se, enquanto punha as próprias roupas, depois levou-a para o salão, onde fizeram uma refeição rápida em que Ritter tomava chá tentando não bocejar. Logo após, ele a escoltou para fora no escuro, até as instalações sanitárias na parte traseira da estalagem, e esperou até que ela terminasse. Em seguida deixou a insegurança no quarto e deu suas ordens a George. Então saiu e só retornou nas primeiras horas da manhã, e como sempre, despiu-se no escuro e deitou-se silenciosamente na cama, ao lado dela, tendo cuidado para não acordá-la. Nos dias que se seguiram, a rotina foi idêntica, a não ser pelos momentos da manhã em que Ritter não falava com Brandon. Ficava no quarto até seu regresso e passava o tempo da melhor forma que descobria. Ali fazia suas refeições ou, se houvesse apenas alguns marujos, na sala comum sob a guarda de George. Era a quarta noite da semana quando Brandon voltou cedo. Ela estava no banho, não esperando a essa hora da tarde, e quando a porta se abriu levou um susto. Brandon hesitou um momento à porta, contemplando com prazer essa encantadora cena doméstica. Ela se sentou, braços cruzados à sua frente, com os olhos arregalados, e só então se recobrando da surpresa. A pele molhada brilhava à luz das velas e, com os cabelos enrolados no alto da cabeça, alguns cachos a escapar por sobre os ombros, ela era uma visão atraente, de longe a coisa mais linda que ele vira naquele dia. Havia um banquinho perto da banheira, para ajudar a entrar nela, e sobre ele um frasco de óleo para banho, e um grande pedaço de sabonete perfumado. Ele sorriu ternamente e se virou para a porta, fechando-a. A passos lentos foi até a banheira e colocou uma das mãos num de seus cantos, inclinando-se como se fosse beijá-la. — Boa tarde, amor! murmurou suavemente. Confusa por suas maneiras gentis e sentindo-se presa, Ritter deixou-se afundar lentamente na banheira até que a água lhe chegasse aos ombros. Fez uma tentativa para sorrir, mas seus lábios estavam hesitantes. Ele riu baixinho ante seus esforços, aprumou o corpo e seu rosto foi substituído pela mão que segurava a barra de sabonete. O sabonete bateu na água em frente ao rosto dela e o borrifo deixou-a gaguejante e com dificuldade para respirar. Abriu os olhos e encontrou uma toalha segura bem perto dela. — Enxugue o rosto, querida! — Está bem molhado! Furiosa, ela arrebatou a toalha e a esfregou nos olhos, falando meio sufocada. — Oh! Oh! Você! Você! Ele riu suavemente e se afastou. Quando ela tornou a olhá-lo, já se havia sentado e esticado as pernas, observando-a com um sorriso de contentamento. Ela lhe relanciou um olhar de revolta, o que fez com que mais se intensificasse o seu sorriso. — Aproveite bem o seu banho, meu amor, disse, e inclinou-se para adiante como se fosse levantar-se. Gostaria que lhe esfregasse as costas? Ela trincou os dentes frustrada e começou a levantar-se da banheira, mas ele voltou a sentar-se e acenou-lhe para que continuasse. — Relaxe, Ritter, e aproveite o máximo, avisou mais seriamente. — Provável que seja o último bom banho que tenha durante algum tempo. Ela se sentou de novo e se voltou para ele com um olhar espantado, pensando que ele havia descoberto um novo meio de castigá-la. — Brandon. — Peço-lhe. — São tão pequenos os meus prazeres e a este eu quero particularmente. Olhou-o implorativamente. — Suplico-lhe seja bondoso, Brandon, não o tire de mim. — Por favor, aprecio isso tanto, tanto. Mordeu o lábio inferior, que tremia, e baixou o olhar. Apagou-se o sorriso de Brandon, e ele se levantou, encaminhando-se para junto da banheira. Encostou nela as mãos e ficou a olhar a moça, ali sentada de olhos baixos, humilhada, abatida, como uma criança à espera do castigo. Quando falou, ele o fez gentilmente. — Está cometendo contra mim uma grave injustiça, Ritter ao pensar que eu, por maldade, lhe negaria esse prazer. — Apenas quis dizer que amanhã estaremos a bordo, pois o navio deverá partir dentro de uns três dias. Ela ergueu a cabeça para olhá-lo e seus seios se iluminaram com o brilho das velas. — Cento e cinquenta e dois. — Oh! Brandon, desculpi-me! Murmurou humildemente. — Foi impertinência minha julgá-lo tão mal. Deteve-se, notando que o olhar dele já não encontrava o dela, mas se dirigia mais para baixo. Os lábios do rapaz estavam brancos e o tique lhe voltará a face enquanto ela o observava. Ela corou fortemente e com um murmúrio de desculpas, desculpas puxou a grande esponja para o peito. Brandon virou-se abruptamente e foi pôr-se de pé diante da janela. — Se quiser sair da banheira, madame falou asperamente por cima do ombro, poderemos jantar em circunstâncias mais civilizadas. E é melhor que se apresse. — Mandei George buscar o jantar. Ritter concordou e apressou-se mesmo. Parecia haver adormecido havia momentos apenas quando Brandon a sacudiu para despertá-la. Fora ainda estava escuro, mas ele já se vestira. Puxou-a da cama e entregou-lhe suas roupas. Ela se meteu no vestido, e ele a ajudou a pô-lo no lugar, começando a abotoá-lo enquanto ela escovava os cabelos. Embrulhou-a no casaco e ficou de pé à porta, enquanto ela, com uma toalha úmida, apagava do rosto os últimos vestígios do sono. Depois desceram para uma rápida refeição e em seguida caminharam os poucos quarteirões até o navio. A tripulação já estava em movimento, preparando o navio para o carregamento do dia. Os homens pararam a fim de ver embarcar o comandante e sua mulher, e seus olhos o seguiram até desaparecerem pela porta sob o tombadilho. Assim que chegou à cabina do comandante, Ritter livrou-se do casaco, enroscou-se em seu beliche e voltou a dormir, não acordando nem quando Brandon puxou um edredom para agasalhá-la. Terminada a ligeira refeição que ele lhe trouxe ao meio-dia, ela subiu ao convesse e ficou de pé junto ao parapeito para observar a atividade dos marinheiros e o porto. Vendedores enxameavam no cais, vendendo frutas e verduras frescas a marujos ávidos de uma mudança em sua monótona dieta de carne de porco salgada, feijão e bolachas. Comerciantes ricos, elegantemente vestidos com suas melhores roupas, andavam ombro a ombro com mendigos e ladrões que tentavam diminuir o volume de suas bolsas. Marinheiros desfilavam com prostitutas, acariciando-as abertamente, e carruagens com seus cocheiros uniformizados disputavam os eventuais passageiros. Cores fortes se mesclavam a outras mais sombrias, dando ao porto marítimo seu colorido. peculiar de sempre. Navios eram descarregados e recebiam novas cargas. As blasfêmias dos marinheiros se misturavam aos gritos dos vendedores de bugigandas e às vozes pechincheiras dos mercadores. Dois homens da tripulação do Fleetwood liberaram a área onde os vagões pararam para descarregar seus suprimentos. Ritter nunca vira um lugar tão cheio de atividade e o observavam tanto sem fôlego, inclinando-se sobre a murada do navio para ver melhor o que se passava embaixo. Podia ouvir, vez por outra e vinda de diferentes partes do barco, a voz grave e autoritária de Brandon, dando ordens aos homens à medida que iam transferindo a carga para bordo. A intervalos podia vê-lo dirigindo-se ao Sr. Bonifáce ou ao contramestre ou ao imediato. Em outras ocasiões, descia ao cais para conversar com comerciantes. Já à tarde e adiantada quando ela viu George passar em uma carroça, puxada por um só cavalo, e onde estavam o seu baú, a mochila de Brandon, e para sua surpresa, a banheira de bronze da estalagem. Confusa, viu-o descarregar os objetos e trazê-los para bordo. Ao depositar a banheira virou-se para sorrir-lhe, e então ela percebeu que Brandon a comprará para ela. Seus olhos passaram por George e procuraram o marido, um pouco atrás dele com o Sr. Bonifáce. Ele observar o criado a transportar a banheira para bordo, e agora seus olhos se voltaram para ela. Seus olhares se voltaram, e de súbito Ritter se sentiu feliz e animada. Nenhum presente de maior preço ou beleza lhe teria agradado tanto quanto aquela velha banheira. Os cantos de sua boca se ergueram e o sorriso foi suave, cálido e lindo. Contemplando-a por um momento, Brandon sentou-se preso a seu apelo. Depois James Bonifáce pigarreou e repetiu a pergunta. Já anoitecera antes que Madame Fontenial e duas de suas ajudantes trouxessem as roupas de Ritter. Depois de conferir e achar tudo satisfatório, Brandon trouxe de seu baú uma caixa de ferro e começou a contar a quantia necessária. A modista aproximou-se para olhar por cima da tampa da caixa e ver o que continha. Ficou ofegante ante a grande quantidade de dinheiro que lá estava. Brandon ergueu uma sobrancelha ao olhá-la, mandando-a de volta ao seu lugar do outro lado da escrivaninha. Depois continuou a contar o dinheiro. Madame Fontenial deu uma olhada em Ritter, ajoelhada ao lado do seu baú, guardando os vestidos e outros artigos, depois tornou-o a voltar-se para Brandon, sorrindo com um brilho calculista nos olhos. A visão de dinheiro sempre a tornava um tanto temerária. Madame voltará com o senhor no próximo ano, senhor? Não. Madame Fontenial sorriu amplamente e alisou os cabelos. Quando voltar, o senhor, naturalmente, irá à minha loja comprar novos vestidos para ela, não é mesmo, senhor? Aguardarei isso com grande satisfação. E arrulhou, minhas habilidades estarão à sua disposição, senhor. A observação passou despercebida aos ouvidos inocentes de Ritter, mas Brandon compreendeu claramente a intenção da mulher. Seus olhos a percorreram lentamente, por alguns momentos a observou passivo, depois glacialmente, como se lhe calculasse o valor detendo-se momentaneamente no peito matronal e nos largos quadris. Baixou os olhos novamente para o dinheiro. A senhora me compreendeu mal, madame. Quero dizer que não voltarei à Inglaterra. Está em minha última viagem aqui. Com o choque, a mulher deu um passo atrás. Um momento depois, Brandon estendeu a mão e lhe entregou o dinheiro devido em uma bolsa. Madame Fontenial não se demorou para contá-lo. Virou-se rapidamente e se foi. Sem nada mais dizer. Durante a refeição da noite, Brandon estava preocupado com outras coisas, de modo que mal houve uma ou outra palavra trocada entre eles. E muito depois que Ritter já se recolhera ao beliche ele ainda estava, na escrivaninha, às voltas com seu livro Razão, Recibos e Contas. Passava da meia-noite quando apagou as velas, despiu-se no escuro e se deitou ao lado dela. Ainda desperta, Ritter rolou para dar-lhe lugar, mas não havia muito espaço. Brandon procurou afastar-se dela e ela dele, e por diferentes razões, ambos tentavam não pensar no que acontecerá na última vez em que ocuparam juntos o beliche. Passaram rápidos os dois dias seguintes. Havia terminado o carregamento e o aprovisionamento estava completo, ajustada a derradeira escotilha e feitas as despedidas. Chegaram as chalupas para rebocar o flatwood para fora do porto, para onde pudesse desfraudar as velas e aproveitar a brisa que sopra da praia. Tudo a bordo tranquilo, embora o navio parecesse esperar com impaciência por esse fresco zéfiro que o poria no caminho de casa. À tarde estava calma, a água espelhante. O navio descansava com suas velas de joanete e matareus desfraudados porém pendurados, frouxos, à espera do primeiro sopro de vento. O sol ia à meia altura atrás dos telhados de Londres quando uma das velas se agitou ruidosamente naquela calmaria. Imediatamente todos olharam para cima, para o topo dos mastros. Já agora o sol se fora e uma brisa cortante fustigou o rosto de Ritter, ali de pé no tombadilho ao lado de Brandon. As velas tornaram a agitar-se e então se enfunaram quando a brisa se tornou mais forte. Ressoou a voz de Brandon. Levantar âncora. Apressem-se, marujos, estamos indo para casa. Começou a retinir o cabrestante da âncora do castelo de Proa e a voz de Brandon adquiriu um tom alegre. Soltem essas escotas a bom bordo. A âncora surgiu das águas do Tamisa, e o vento começou a ganhar velocidade. Ritter viu as luzes desaparecerem na escuridão e sentiu um aperto na garganta. Só ao amanhecer é que Brandon chegou à cabina para dormir, ao café disse-lhe o que esperava dela durante a viagem. É bom que saiba, Ritter, que o convés pertence aos homens até uma hora razoável da manhã. Se você se aventurar cedo demais por lá, poderá ficar encabulada. Previno-a de que melhor será permanecer na cabina até um pouco mais tarde. Ela murmurou uma resposta obediente, mantendo os olhos no prato, e enrubeceu. Ele continuou. E abaixo do convés está absolutamente fora de cogitação para você. É onde ficam os alojamentos dos homens, e você é uma tentação para um homem numa viagem longa. Não gostaria de ter de matar algum dos meus homens por perder a cabeça. Portanto, fique longe de lá e do caminho deles. Olhou-a por cima da sua xícara de café enquanto ela pegava a sua, de chá, de olhos baixos e ainda ruborizada. Suas mãos delgadas estavam rodeando a xícara, e a aliança de ouro brilhou à luz do sol matutino. Ele cerrou o sobrolho levemente e baixou o olhar. Bem adiantada a tarde, pouco depois das quatro, Ritter ouviu o brado do gageiro, fim de terra, pessoal. O dia estava de um cinzento hibernal com nuvens baixas deslizando pelo céu. O vento soprava vivificante do nordeste ao chegar ao tombadilho. Brandon estava de pé junto à roda do leme olhando o sul da Inglaterra a passar velozmente, e quando a terra desapareceu de vista, voltou-se para o homem ao leme. É os mãos firme. Mantenham na rota para o oeste. E gritou para os altos, cuidado com esse equipamento rapazes, e risem a vela grande. Ali ficou por algum tempo, mãos cruzadas nas costas e pés separados, sentindo o mar sob o navio e observando cordame, mastros e velas. O navio equilibrado no rumo certo com o vento a empurrá-lo de perto. No horizonte o sol se punha baixo e rubro, pintando as nuvens de dourado e o mar de vermelho. Agora a terra já ficará para trás, tudo negro e ouro além da névoa. Sentindo o coração dolorido, Ritter viu a Inglaterra desaparecer de vista e da sua vida.